todo mundo diz que clássico se vence a gente já falou isso algumas vezes eu acredito que clássico se jogue mas eu não vou pra essa linha mais agora e eu vou pra uma outra vertente pense você que o clássico é um jogo diferente de toda a temporada ainda bem que o Vitória da Bahia subiu pra primeira divisão e teremos mais clássicos para além do clássico da Copa do Nordeste teremos no mínimo 3 Bavis para além do que já teve já tivemos um caso o Vitória da Bahia se classifique no Baiano e o Bahia também a depender do cruzamento mais de 2 Bavis não se pode perder o clássico sem dar a importância do jogo ao seu contexto vamos aos contextos sétima rodada do campeonato baiano Bahia segundo colocado com a distância confortável dos outros e podendo jogar um jogo mais entre aspas tranquilo poderíamos até nos ousar a ponto de mandar um time totalmente alternativo pra casa do ex-rival perder o jogo para aquela maneira e seguir um planejamento para um jogo difícil da Copa do Brasil que é eliminatório mas pense com a cabeça do torcedor sabe o que a gente pensa com a cabeça do torcedor vamos pensar o seguinte o Bahia e o torcedor do Bahia quer perder pra todo mundo ou não quer perder pra ninguém mas não quer perder um clássico a gente dá ao clássico a importância máxima de um jogo de futebol o clássico contra o Vitória que para além de qualquer coisa é o nosso adversário maior não importa o momento do Fortaleza não importa como vem o esporte não importa como vem o Ceará o que representa o Flamengo como é bom ganhar do Corinthians como é maravilhoso e exultoso ganhar do Atlético do Paraná como é gostoso bater no Inter como é bom quebrar o cabaço do Palmeiras como é bom ganhar de outros clubes grandes por aí afora mas bater no nosso filho é melhor do que bater em qualquer outro no Brasil inteiro e o Vitória da Bahia é o nosso filho doutriná-lo e dizer olha cadela cachorra tome você é meu filho galinha fujona não fuja é a melhor coisa por além de dar a nós a sensação da resenha e o poder de gastar com eles o tempo todo é o City não tem jeito o Bahia é o mundo e assim nós dizemos a grande questão é que o contexto muda a história da história um jogo de sétima rodada do Baiano não justifica tamanha terra arrasada e aí o Jeff tem razão na fala dele eu fico puto literal não é por o contexto que o jogo se desenhou dentro da competição campeonato baiano eu fico puto da maneira com a qual a gente conduziu o jogo para a derrota pense nós perdemos o jogo para o Vitória conduzindo o jogo com o futebol abaixo do esperado vencendo um primeiro tempo por 2 a 1 mesmo sem doutrinar o adversário tendo uma posse de bola igualitária tendo chutes ao gol igualitários tendo chances criadas igualitárias e poxa nós não fomos superiores o quanto nós gostaríamos de ser contudo nós vencíamos o Bavi por 2 tentos a 1 no primeiro tempo e sabe o que me irrita e sabe Jeff o que me tirou do prumo nesses dois dias foi a postura relapsa omissa descompromissada do time quando voltou ao segundo tempo e para além do seu cansaço e sim é natural o cansaço mostrou uma incompetência em ter a manutenção do resultado mostrou uma incompetência em uma ampliação do resultado mostrou um descaso para todos aqueles que acompanharam o Bahia naquele jogo contra o Vitória confiança não é soberba o torcedor estar confiante não é ser soberbo eu ter certeza que Everton Ribeiro Cauli Biel Juba e dentre outros são melhores do que os times do Vitória é algo que é plausível mas eu entender que esses caras precisam jogar a bola e mudar a história do jogo dentro da história do jogo é algo que tem que ser factual não dá para olhar e fazer pré-jogo ou conteúdo ou live ou post ou como eu vi muita gente fazendo dizendo clássico se ganha tem que ganhar mesmo já ganhou já ganhou o Vitória entra em todo jogo contra o Bahia querendo a vida deixar dentro de campo e Jeff e amigos o Bahia tirou o clássico de contexto é necessário entender a responsabilidade que é jogar um Bavi e para além disso para além disso não só vencer um Bavi e sim aclimatar o Bavi jogar o clássico vencer o clássico e dar ao seu torcedor motivo para celebrar e para chacotear e não ser motivo de chacota do seu adversário é necessário juntar os cacos sim é necessário porque a gente perdeu para o nosso filho que deveríamos doutrinar nós fomos apelidados por eles de City da Shopping sinceramente eu achei o apelido ótimo engraçado jocoso como tem que ser o futebol tal qual a gente chama eles de galinhas fujonas tal qual a gente chama eles de mamão com açúcar tal qual eles nos dão vários outros apelidos e a gente dá para eles apelidos e a gente brinca a respeito disso e isso é tão legal e isso se perdeu ao longo do tempo ainda assim nós precisamos melhorar o nosso nível de jogo para que as coisas funcionem da melhor maneira diferente os outros lugares onde os times lutam para poder vencer os seus clássicos aqui o Bahia tratou o clássico como a mera partida de sétima rodada como era realmente e sem importância nenhuma para o peso da sua história e isso ficará marcado para sempre nos números do clássico embora não seja algo tão impressionante de se dizer como a mera partida